A CIDADE NO BRASIL 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 Você se vê no lado das pessoas que discutem sobre o Brexit, por exemplo? Tem como partir, não vai partir com o bilateralismo, não vai deixar de fazer negócio com o que figura a União Europeia, não vai deixar de fazer isso aí, vai continuar fazendo negócio. E tem um respaldo muito grande dos Estados Unidos. Então acho que a Inglaterra não perde. Agora, como eu agiria, como eu votaria, se fosse decisiva a questão migratória, teria votado sim. A União Europeia é um fator dominante do que o econômico. O seu partido tem contato com, por exemplo, a UKIP no Reino Unido, ou como são as conexões internacionais com o partido? Tem alguma relação com aquele partido que definiu o que ele propôs ou apoiou a saída da Inglaterra? É triste responder isso daí. Isso aí é muito sério. O meu partido não tem relação com nada. O meu partido é fisiológico, é interesses pessoais. Não é nem com o Brasil quem dirá para a Inglaterra. Não tem compromisso nem com o Brasil quem dirá a Inglaterra. E essa é uma política, uma política deliberada. Ele diz que o seu partido está mais focado no Brasil, na política interna do que no... Nós temos um compromisso de mudar isso daí, mas o presidente do partido não tentou ficar aí... Mas ele acha que há um movimento de... Obviamente, muitas comparações foram feitas com o tipo de mensagem que ele está dando e o tipo de mensagem que outras partes na Europa, incluindo os Estados Unidos, ele acha que ele está sendo parte de um movimento, de uma forma? Ele está perguntando se você se sente parte desse movimento da direita que tem surgido em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, um ressurgimento da centro-direita, do politicamente correto, em que é esse tipo de movimento. O Trump apareceu por ocasião das primárias americanas. A Inglaterra foi muito atacado. E os rótulos que ele... A qual foram pregados nele, há três anos eu já sofria esse mesmo tipo de ataque. Então, tanto é, quando o Trump entrou na disputa, Muitos falavam aqui que, para tentar me reduzir politicamente, que eu era o Trump Topeliquim. Então, ok. Você está dizendo que ele tinha muitas dessas views, três, quatro anos antes do Trump, e a emergência desse movimento direto na Europa. E muitas pessoas estão tentando acrescentar com ele o label, que ele é o Trump brasileiro, o Trump frão, das trópicas. E ele não tem nada a ver com o Trump. A questão de partida, só para complementar, o PT, por exemplo, tem vínculos fora do Brasil, Cuba, o Foro de São Paulo, o PC no B tem com a Partido Comunista com a Coreia no Norte. Então, isso existe. Mas, por exemplo, falar que a democracia cristã é nossa, está ligada à Itália, não está. Ou com outro partido da Alemanha, da Inglaterra, não está. O pessoal aqui é muito, é um espírito de corpo, os partidos agem com muito espírito de corpo aqui. Basicamente, é o que a gente chama de... 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 hoje o termo aqui... Corporativismo. Então, você diz que apenas um monte de partes da esquerda têm contato com os partidos internacionais, como o PT ou o Partido Comunista. As outras partes são mais internas, e são mais uma organização política, que se concentram no doméstico, que se estão em contato com os partidos internacionais. Agora, o Brasil... O Brasil... Sim. 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 Sim, sim. 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 Eu vou fazer as perguntas em inglês e o Yorga vai... Muito obrigado por tomar o tempo para conversar com nós, senhor. A primeira pergunta é, pode confirmar que você vai estar para a presidência do Brasil em 2018? Ele está dizendo que boa tarde, bom dia. Está perguntando se você pode confirmar que você vai ser candidato a presidente em 2018. Bom dia, eu me preparo para essa possibilidade. Eu conheço a complexidade do jogo político brasileiro, mas quero me apresentar como uma alternativa parecendo com o conservadorismo que apareceu na Argentina, nos Estados Unidos e na França também. Você acha que há uma chance que essas eleições vão estar antes de 2018? Eu conheço que o Brasil está no meio desse escândalo de corrupção e corrupção. Você acha que isso pode levar para as eleições? E você gostaria disso? Você acha que a eleição, nesse meio de corrupção que nós temos hoje, a eleição pode ser antecipada em 2018? E você é a favor da antecipação das eleições ou não? Nós somos contra o casuísmo, a querer antecipar as eleições não previstas em lei. Isso está sendo tentado pelo Partido dos Trabalhadores. Um outro complicador. Nós temos garantido para eleições do ano que vem o voto impresso, como uma forma de você auditar o voto eletrônico. Caso você antecipa, você vai fazer mais eleições estritamente em cima do voto eletrônico, onde a população brasileira não acredita na lesura desse tipo de eleição. Você quer que você tenha que fazer isso? Ele está dizendo que ele está contra o movimento para a eleição, que nós temos a constituição, que a constituição tem uma processão, que nós temos que acompanhar a constituição. E também, ele quer que ele seja em 2018 para pagar a balança de papel, não para o eletrônico. Ele acha que a população brasileira não acredita o eletrônico sistema. Ele quer ter uma maneira de confirmar o voto, e o papel é a melhor maneira de fazer isso. Nós estamos no meio de um escândalo enorme de corrupção que parece que tentei meio do Congresso brasileiro. Eu quero dizer, de certa forma, porque você não está ligado com isso, poderia isso ajudar a sua candidatura? Ele está dizendo que o Brasil está nesse escândalo de corrupção enorme, que mais da metade do Congresso está envolvido, e você não está. Isso te beneficia como candidato? Quando eu resolvi sonhar em disputar as eleições, a temperatura da corrupção não estava tão alta assim. Logicamente, o que está acontecendo agora me beneficia, porque todas as lideranças brasileiras foram atingidas pela Lava Jato. e, a meu favor, nós temos exemplos concretos que aconteceram nos últimos anos, e eu dei a demonstração de não compactuar com esse tipo de fazer política, ou seja, movida por dinheiro da corrupção. Porque a corrupção parece tão prevalente, eu quero dizer, como... Você tem sido oferecido alguma coisa? Eu quero dizer, como é que a sua parte tenha esclarecido isso? Você poderia explicar um pouco como, da sua perspectiva, como pessoa do Congresso, as esquemas de corrupção estão funcionando? Ele está perguntando qual é a corrupção tão proliferada, se vocês já te ofereceram alguma coisa, se já te aproximaram, né? E como é que o seu partido nunca foi envolvido, se nunca foi? Primeiro, meu ex-partido está mais envolvido em corrupção. Como é que a gente tinha o sentimento de que o voto era comprado aqui dentro? Porque os parlamentares votavam em matérias que não beneficiavam o Brasil, ou eram contra a população de forma unânime. Tanto é que, por ocasião do grande escândalo de corrupção anterior, conhecido como Mensalão, o relator, o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da leitura do seu voto, ele me citou, dizendo que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Você está em favor, ou seja, do impeachment do presidente Temer, ou não? Com toda certeza, caso o processo caminhe na Câmara, sim. Afinal de contas, o simples fato de ele receber sua residência oficial, alguém que toda a sociedade já sabia que estava envolvida em corrupção, que havia acabado de pegar um empréstimo de 9 bilhões de reais no BNDES, sem garantias, e tinha doado para partidos políticos em torno de 400 milhões de reais. Eu queria te perguntar sobre um outro assunto controverso, que é o golpe militar, só por um golpe militar, você acha que diante da confusão, do caos que está instalado no Brasil hoje, precisaria de uma disciplina militar? Porque a população quer é de volta os valores daquela época. Primeiro, vamos acabar com essa história de golpe. Quem caçou o presidente João Goulart foi o parlamento brasileiro no dia 2 de abril de 64. E no dia 11, ele elegeu o Castelo Branco e tomou posse dia 15. E os outros presidentes, todos foram eleitos de forma indireta pelo parlamento, como, inclusive, Tancredo Neves. Nós não vivemos um período de ditadura no Brasil. Tínhamos um grupo terrorista muito forte aqui dentro, que tinha que ser combatido, porque eles queriam tomar o poder pela força. Eu mesmo acabei de vir no sepultamento de uma das vítimas de uma bomba dando para o Guará, que ocorreu em junho de meia-meia, que perdeu uma perna naquele momento. Perdeu também a vida de um jornalista, deixando ali cinco filhos menores, e perdeu a vida de um homilante naquele momento. Então, uma bomba que era para recepcionar a comitiva do Marechal Costa e Silva, que estava fazendo campanha na região Nordeste. Então, nós não tivemos ditadura aqui. Nós tivemos um regime militar com autoridade e disciplina, que fez o Brasil crescer em todos os aspectos, inclusive na economia. Passando da 49ª para a 8ª economia no mundo. Ninguém quer ditadura, ninguém quer nada de exceção. Se algum militar chegar ao poder, que pode chegar, será pela via do voto direto. Mas havia um lado muito controvérsico àquela época. E você parece referir a isso quando você mencionou que o colonel que estava responsável pela tortura de Dilma durante o seu impeachment. Por que você fez essa referência? Nessa época, tem uma questão muito controvérsia, que é a questão da tortura, e ele quer saber por que, no impeachment da Dilma, você fez a referência ao Uster. Então, antes de eu discursar, outros parlamentares saudaram Marighella, Che Guevara. E eu queria mostrar ali com verdade que nós vivíamos uma guerra naquele momento lá atrás. E de um lado estava ali o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e do outro lado, Marighella, Frank Martins, que inclusive falou que tinha que matar o embaixador americano que estava em cativeiro. tem vídeo dele falando isso, de pouco tempo atrás. Tivemos José Luceu, que foi agente do serviço secreto cubano. José Genuíno. Dilma Rousseff, que o primeiro marido participou de um sequestro de um avião com 96 a bordo, e foi para Cuba. Olha que incoerência. se você luta por democracia, como é que você vai sequestrar um avião aqui e ir para Cuba? Em 69. Então, nós combatimos aqui. Se nós tivéssemos combatido isso, nós, com toda certeza, estaremos hoje no regime cubano aqui dentro. Aquilo se fez necessário. E eu quis ali restabelecer parte da história, porque o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que fez um excelente trabalho naquele momento, nos salvando de uma ditadura combatendo o comunismo aqui, estava sendo execrado por parte da esquerda como torturador. Para a esquerda, todo mundo aqui é torturador, todo mundo aqui é assassino, todo mundo é estuprador. É isso que a esquerda prega o tempo todo. Se vitimizam para posar de heróis, de santos, pacifistas, mas, na verdade, eles querem compaixão, voto e poder. Você sente que a política política post-89 aqui no Brasil foi uma desigualdade? E, se assim, onde foi errado? Você sente que, desde 1989, o estabelecimento de toda democracia aqui, como ele acessa os últimos 30 anos? Desde a volta da democracia em 1986, na verdade, quando o Dutakredo assumiu, até agora, nos últimos 30 anos, a democracia deu errado? O que a gente faria diferente? O Brasil passou a ser o país dos políticos. Onde, eles estando bem, o Brasil estava bem. Tanto é que é uma preocupação enorme agora, de todos os grandes partidos, com a minha pessoa. Eles não querem alguém diferente chegando lá. Eles não são democráticos porque querem mudar a regra do jogo. e fazem de tudo para me tornar inelegível na ocasião das eleições do ano que vem. O que deu errado foi isso. Diferentemente de outros países do mundo, os Estados Unidos, onde o cidadão estando bem, o país está bem, na cabeça da maioria dos políticos é eu político estando bem, o Brasil está bem. Isso aqui deu errado. Você acha que você está parte, em um movimento global, que foi descrito como populista, que se rejeita a política convencional, que são políticos convencionales? Nós temos visto, em particular, Donald Trump nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, inclusive nos Filipe, por exemplo. Você acha que há um movimento global e você tem um papel para defender? Ele está perguntando, primeiro, se você vê que existe um movimento global de populismo, que tem o Trump, o Presidente da Indonésia, que rejeitam os políticos tradicionais, e se você se sente parte desse movimento ou não? Eu não vejo o Trump como populista. Eu vejo como um homem que está preocupado com o seu país, de América Grande para América Segura. o Trump nos rotulam de populistas e também de extrema-direita. Nós não somos isso. A imprensa americana sofreu golpe com o Trump, porque ele não era aquilo que a imprensa mostrava. A grande maioria da população entendeu que o Trump seria uma guinada para o conservadorismo. E agora, além de, no meu caso, o Trump também. Logicamente, há uma diferença enorme entre eu e ele, entre o nosso país e ele. Tentam, de toda forma, nos rotular de extremistas ou até de populistas. A populista foi o governo anterior, com programas assistenciais, como se o Brasil, todo mundo que reviesse a receber bolsa-família, estaria resolvido. Fraudavam, inclusive, números através de decretos presidenciais, dizendo que quem ganha, dentro de uma família, mais de meio salário mínimo é classe média. É uma mentira. Incentivou o mercado aqui, através de empréstimos, da facilitação de empréstimos, em especial para servidor público, o Brasil cresceu com uma economia que passou a ser uma bolha. Hoje em dia, os servidores públicos, por exemplo, devem, no mínimo, 5 salários para remuneração em função de empréstimos anteriores. O pessoal que recebe também, o aposentado, é a mesma coisa. E agora você não tem mais dinheiro para aumentar essa economia. Isso é populismo. Projetos, cada vez mais, dizendo que, por uma canetada, ele deixaria de ser pobre. O que tira o homem da pobreza é o conhecimento. E nunca se investiu, não em tocante a recursos, mas em qualidade de currículo escolar no Brasil. O grande poder regional deveria tomar um papel maior na crise da Venezuela. E você viu essa crise? A maior crise na região aqui é a crise da Venezuela. O país está sofrendo muito, a população está sofrendo muito. Tem falta, inclusive, de remédios. Os remédios não conseguem enxergar a população. Talvez precisasse de um corredor humanitário para chegar a esses recursos mínimos. O Brasil, com a maior potência da região, teria que ter uma atuação mais forte, mais dura, mais incisiva? Primeiro, vamos falar um pouco da economia da Venezuela. O petróleo a 130 dólares, Hugo Chávez virou o maior populista do mundo. E parte da população foi acreditando naquilo. Com a queda do preço do petróleo, basicamente pelos Estados Unidos, investir no óleo do xisto. Suspender barreiras com o Irã. E está botando quase um milhão de barril a mais de petróleo por dia no mercado. A Venezuela fez com que a Venezuela não tivesse mais dinheiro para sustentar o seu populismo. Eu tenho muita consideração e pena do povo venezuelano. Mas não podemos importar esse problema para cá. A Venezuela está importando tudo que pode para alimentar o seu povo. O Brasil pode abrir um corredor. Não é você fechar as portas para a Venezuela. Mas, por outro lado, nós temos que buscar uma maneira de mostrar para o governo da Venezuela que eles estão no caminho errado. E que não podem contar com o nosso apoio irrestrito. Agora, por outro lado, sabemos da dificuldade da Venezuela sair dessa situação. Por quê? 80 mil cubanos dentro da Venezuela. No tempo do Chávez mesmo. A sua segurança particular tinha 2.500 cubanos. A entrada dos cubanos lá influencia diretamente a questão das Forças Armadas. Ouso dizer que as Forças Armadas não tenham autonomia até para tomar alguma adesão. Não, no Tocante é possível, só. Para até retirar o apoio a Maduro. Por quê? Cuba, em parte, no passado vivia com o dinheiro da União Soviética. Depois passou a viver com o dinheiro do petróleo. Ainda, em parte, a Venezuela fornece para lá. E o Brasil, por sua vez, manda em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais para Cuba todo ano com o nome de programas mais médicos. Então, nesse caso, é um pouco complexo. Mas o trabalho do Brasil pode ajudar humanitariamente? Sim, pode. Mas temos que mostrar para eles que eles estão no caminho errado. Mas não tem muita imigração, que é levada por demandas econômicas? Eu quero dizer, os haitianos que você se referiu, não eram muito essenciais, por exemplo, para construir um estadio para a Copa do Mundial? O que ele está dizendo é que se essa imigração não tem um motivo mais econômico no Brasil que, por exemplo, os haitianos que você citou, ajudaram a construir parte da infraestrutura para a Copa do Mundo e, enfim, para o trabalho barato. Estou entendendo onde você quer chegar. A Europa já discute a possibilidade de pagar para sul-americanos para aceitar o excesso migratório que está na região. a essa tendência por parte da comunidade europeia. Logicamente que o Brasil não deve aceitar essa vinda em massa de gente para cá. Esse tipo de mão de obra nós temos em abundância aqui. Não precisamos desse tipo de trabalhador aqui. E, muito pelo contrário, nossos cérebros estão no cérebro do Brasil. Estados Unidos, outros países menores e, hoje em dia, em parte, estão indo para a China, inclusive. Nós temos que ter meios de fazer segurar aqui as pessoas que possam nos dar um salto no tocante a agregarmos valor para aquilo que nós temos de riquezas e fontes não renováveis no nosso Brasil. Então, vamos lá para os direitos homossexuais. Eu acho que você disse no passado que você sente que você está representado por isso e que seu partido não é homofóbico. Você poderia explicar qual é a posição que você tem sobre esse assunto aqui? Ele está dizendo que você, na questão de homofobia, que o seu partido tem uma posição... É dito que seu partido tem uma posição muito forte contra a homofobia. Se você foi mal interpretado ou mal entendido no passado? Isso surgiu em 2010. O governo Lula, aqui na Câmara, em audiência pública, apresentou uma série de materiais, como livros, cartazes, filmes, para combater a homofobia e apresentava cenas de meninas se beijando, de homens se acariciando, para passar para criancinhas a partir de seis anos de idade. Então, em função da idade, eu fui contra. Basicamente, foi unanimidade. Os pais também estiveram do meu lado. E o movimento LGBT, os ativistas, viram que estavam perdendo a guerra comigo e buscaram uma maneira de me desacreditar. E me rotularam como sendo homofóbico. Não tenho nada contra os homossexuais. Cada um que vai ser feliz com o bem entender. Mas não posso admitir, enquanto autoridade, que esse tipo de material seja apresentado para criancinhas a partir de seis anos de idade em sala de aula. E os pais estão comigo. Você sente que, em algumas partes do Brasil, há uma cultura macho, e isso afeta. Eu quero dizer, há, por exemplo, mortos de pessoas transgêneras no Nordeste. Você sente que, como um político, algo precisa ser feito para evitar essa cultura conflitação? O que ele está dizendo é que o Brasil tem muitos lugares que tem uma cultura ainda machista, e que houveram muitos casos de assassinato por motivos de ódio sexual. Se precisa ser feito alguma coisa para enquadrar esse tipo de problema. Por exemplo, se mata alguém no Brasil. De 12 a 30 anos de cadeia. Mas, de acordo com a circunstância da morte, motivo fútil. Matou só porque é homossexual. Tem agravante. Então, se as agravantes não estão sendo suficientes para você inibir esse tipo de crime, que agrave a pena, alterando a questão da circunstância agravante. Nada mais além disso. E não criar uma lei especial para o homossexual. Esse não é o caso. Morre muito mais gente por briga de futebol no Brasil do que por questão de ser homossexual ou não. O ser humano, para mim, tem o mesmo valor. O Brasil, de fora do mundo, parece uma visão superficial. Mas, de muitas maneiras, parece um país digital. Se a gente olhar para o carnival, por exemplo. Você sente que o Brasil é um país conservador? O Brasil é um país liberal ou um país conservador ou tem um pouco de tudo? Tem um pouco de tudo. Você vê a questão de paradas gays no Brasil, vai ter agora em São Paulo. O prefeito Doria está apoiando. O que eu sou contra é dinheiro público nesse tipo de evento. Eu não sou contra a parada gay, mas o dinheiro público nesse tipo de evento. Apenas isso. E no Brasil, os religiosos aqui têm a posição semelhante a minha. Nós, simplesmente, nos damos o direito de não participar. E, de vez em quando, eles querem que te obrigue a participar. Eu respondo a um processo que declarei há uns 5 anos que não participaria de uma parada gay, tendo em vista os meus princípios religiosos e achar que aquilo não era algo para ser tido como propaganda. Estou sendo processado por causa disso aí. Agora, eu não obrigo eles a participarem da marcha de Jesus e ser alguém. Como tem falado, eles falam que essa marcha para Jesus é isso ou aquilo, palavras ofensivas. Acho que eles estão errados, mas não os processam por causa disso. Nós não somos intolerantes. Intolerantes são eles. Agora, o dinheiro público no Brasil, que é muito caro a todos nós, não pode ser usado nesses eventos culturais de uma minoria. O que pode ser feito para resolver? Olha, qualquer país tem que ter como prioridade sua a sua defesa. Não existe amizade entre países, tem interesse entre países. Eu não quero acreditar que a Venezuela queira se lançar uma aventura, como houve nas Malvinas, Argentina das Malvinas, em 1982. A Venezuela procura sempre uma passagem mais a leste ali para a região de Ezequivo. Passaria por território da brasileira. Se o Brasil sofrer essa agressão, temos que dar uma resposta. Mas não podemos aceitar o jogo da Venezuela para nos colocar numa aventura para que a elite política, juntamente com as suas forças armadas, consiga o apoio popular, criando um problema com o Brasil. Você tem que ter muita serenidade para tratar esse assunto. Agora, as nossas forças armadas estão sendo maltratadas há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, porque eles não têm como inimigo, porque nós somos o último obstáculo para o socialismo no Brasil. Até mesmo pela ocasião do impeachment. Como diz o próprio comandante do Exército, ele foi sondado pela possibilidade da presidente Dilma, via decreto, criar um estágio de defesa onde você postergaria, ou até mesmo impediria, o andamento do processo de impeachment. E segundo o próprio comandante do Exército disse, passando por cima do Ministro de Defesa, que não entraria nessa aventura. A mesma coisa eu digo no tocante à Venezuela. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. 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 Agora vocês deram cidadania italiana pro Lula, eu não entendi essa. Cidadania italiana pro Lula.